A GFA é uma empresa que se dedica à eletrónica. Nós fazemos placas eletrónicas de acordo com os requisitos do cliente. Nós podemos responsabilizar por toda a cadeia de valor de um produto, desde a aquisição dos componentes, à assemblagem dos componentes eletrónicos, ao teste, ao envernizamento, à colocação de caixa e até à logística, até ao consumidor final. É essa a proposta que nós temos aos nossos clientes. A GFA quer participar na Nova Hermes 2022, primeiro porque é no mercado alemão. Portugal vai ser o país convidado da exposição e nós queremos aumentar o Brand Awareness da GFA, que nos vai permitir alavancar o nosso negócio atual na Alemanha.